Agora é hora do nosso consultor do campo. No nosso quadro consultor do campo de hoje, a gente fala com o Arnaldo Vieira Filho, um dos responsáveis pela Expovinos, que acontece a 16ª edição da Expovinos, que acontece aqui na exposição agropecuária de Arasatuba. Arnaldo, boa tarde. O que é a Expovinos e como ela funciona? Boa tarde. A Expovinos é uma exposição de ovinos que a gente realiza todos os anos, com a presença de várias raças, das principais raças de corte aqui no estado, e também com julgamentos de várias delas e com venda e exposição de animais. Ela será realizada quando? Já começou? Vai começar? É, nós estamos agora com alguns animais à mostra, mais da região, e na quarta-feira é a entrada dos animais, que além de todo o estado, nós temos animais de Minas Gerais e do Paraná também. O evento faz parte do ranking cabanha. O que é esse ranking? Qual a importância dele? É, o ranking cabanha do ano da Aspa, com a Associação Paulista Criadores de Ovinos, onde os animais serão julgados na sexta, dia 12, e sábado, dia 13, aqui na pista de ovinos entre os pavilhões. Esse ranking premia os animais que participam das feiras oficializadas no estado pela Associação Paulista. É o ranking máximo, é o prêmio máximo que os criadores têm. Quais serão as principais raças presentes? As principais raças são o sufoque, que é muito predominante na região, dorper, white dorper, santa Inês e ilha de France. Muito obrigado pela sua participação no programa, e agora a gente confere na agenda do campo as principais atrações da Expo para os próximos dias. Os leilões serão realizados até o dia 12 de julho, cada dia em um horário e local diferentes. Quem quiser participar e conferir a agenda completa, pode entrar no site oficial da Expo Arassatuba. Na terça-feira, dia 9, às 10 da manhã, tem palestra falando sobre as perspectivas da pecuária de corte brasileira, na Casa do Nelore. Amanhã tem a segunda etapa da sétima Copa de Marcha do Manga Larga Marchador. A prova será realizada às 9 da manhã, no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado. O Barracão Caipira é uma das atrações da Expo 2013. Ele reúne 10 violeiros. Serão trios, duplas e solos, além das apresentações que começam às 6 e meia da tarde. O Barracão Caipira serve comida e bebida típica. A cavalgada da Expo será realizada amanhã, às 9 da manhã. O local da concentração é no Posto Absoluto, na rodovia Marechal Rondon. Os cavaleiros percorrerão aproximadamente 6 quilômetros até o recinto de exposições. As provas equestres da Expo serão disputadas nos dias 6 e 9 de julho, a partir das 10 da manhã. Este ano, a exposição agropecuária de Arasatuba oferece também aos visitantes a mini fazenda Reino Encantado. Um passeio em um ambiente povoado por animais com, no máximo, 1 metro de altura. A mini fazenda também disponibilizará passeios de charretes puxadas por mini pôneis. E logo mais, às 2 horas da tarde, tem leilão virtual aqui no recinto. O recinto é um ponto de apoio desse leilão. E a gente está aqui com o organizador do leilão, Alexandre Ferreira. Alexandre, boa tarde. Como é que vai ser esse leilão? Como é que funciona ele? É um ponto de apoio aqui? Explica pra gente. É um leilão virtual, né? Todo lugar de filmado. E aqui vai ser um ponto de apoio dentro do recinto nosso, aqui do pavilhão 4 da Expo. Onde está tudo filmado e vai ter, vão ser em torno de 1.200 animais de corte, né? Com genética abrama envolvida nesses animais. E em torno de 500 animais, P.O.s, embriões e touros, nuviras, prenhas. Então é uma qualidade muito boa. E esses animais filmados de corte estão no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. E vai ser uma genética muito boa, todo esse gado de corte envolvendo genética abrama. É um gado de excelência. É um gado de excelência. O leilão vai ser filmado pelo canal, vai ser passado pelo canal do Boi, a partir das 2 horas. E vai se estender ao longo do dia até o final da tarde. Pra quem quer participar disso? Pra quem quiser participar disso, tem a leilueira central, leilões. Entrar em contato com a central, leilões. Vai estar o telefone no vídeo do canal do Boi. E conto com a presença de todo mundo e o apoio de todo mundo. E poder acompanhar o leilão com a gente. Ok, obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom leilão pra você. E a gente vai pra mais um rápido intervalo com a boa música dos simpáticos Sereno e Cirineu. Do que é feito daquele beijo que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive. Desde a meu lado muito sofrestes. O meu desejo é que viva melhor. Vai com Deus.